Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta o Poeta e a Foca. Como uma jovem jornalista conseguiu a primeira entrevista de Drummond para a imprensa. Em 1977, Carlos Drummond de Andrade completava 75 anos sem nunca ter dado uma entrevista sequer. Fugia de jornalistas. Com toda a imprensa à sua procura, só uma jovem repórter foi recebida por ele em seu apartamento, aonde nem os amigos tinham acesso. Neste audiolivro, Nanete Neves nos conta como foi esse encontro que rendeu boas matérias e uma doce amizade. E também das entrevistas com intelectuais que lhe falaram do jeito de ser do poeta. Suas esquisitices, sua visão de mundo e idiosincrasias, preparando-a para o grande encontro. Antônio Rauaz, Nelly da Pinhon, Afonso Romano de Santana, Ferreira Goulart, Antônio Calado, Pedro Nava, entre outros. Escrito por Nanete Neves e narrado por Zé Zamota. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história. Prefácio No meio do caminho tinha uma repórter. Não sou bom para escrever prefácios, confesso, e reconheço essa minha dificuldade. Como professor de teoria literária, sei que os prefácios são textos extremamente híbridos, vagando entre a crítica e a resenha, entre o depoimento e o impressionismo. E tal fato me deixa preocupado. O que escrever? Como não ser chato? Como não ser elogioso demais? É por isso que, no geral, não escrevo prefácios. Mas, eis que vem Nanete Neves com uma conversa doce e um pedido carinhoso. Ou seja, não pude me negar a prefaciar o Poeta e a Foca, cujo título me atordoou desde o início, impelindo-me a tentar entender e descobrir o que o bicho estranho que se arrasta tinha para ser comparado e associado ao Poeta de Itabira. Então, decidi começar esta apresentação. Em geral, os dicionários de mitologia definem o termo catábase para se referir à descida ao inferno, o mundo dos mortos. Vários personagens na literatura baixaram, visitaram, aos infernos, como Orfeu, Odisseu, Aquile e Enéas e mesmo Dante, na Divina Comédia. Em geral, o herói descia ao mundo dos mortos com o propósito de consultá-los em questões cruciais e estratégicas, a fim de obter algum conhecimento existencial a respeito de si próprio e ou uma solução para suas dúvidas e seus desejos. Não apenas do ponto de vista geográfico, já que São Paulo está muito acima do rio em nível de localização, vejo a viagem de Nanete às terras cariocas como uma espécie de catábase pessoal e profissional, que lhe fora proposta como um grande furo de reportagem, um happening editorial e cultural naquele ano de importante boda do poeta. E a foca desceu ao Rio de Janeiro. Aqui me parece residir o mais importante dessa aventura da jovem repórter. Seus encontros, suas entrevistas que prepararam seu encontro com Carlos Drummond de Andrade. Nesse sentido, a narrativa de Nanete Neves é um presente aos estudiosos do processo literário brasileiro, particularmente do modernismo. Acho, com sinceridade, que toda esta história não poderia ficar guardada apenas na lembrança da autora. Seria individualismo demais. Precisava ser compartilhada, como agora está sendo em Um Poeta e a Foca. Fiquei abismado com os encontros que Nanete teve ao longo da sua catábase carioca. José Louzeiro, de quem pouco se fala hoje em dia, Nelly da Pinhon, Antônio Calado, Afonso Romano de Santana e Antônio Rauás. Nomes de grande importância na cultura brasileira. E que, de um jeito ou outro, ajudaram a nossa repórter a chegar um pouquinho mais perto do poeta transfigurado em mito. E não foram só estes. Outros também apareceram. Mário Camarinha, Ferreira Goulart, Pedro Nava e Carlos Eduardo Novaes. Só estes encontros já fornecem material para um próximo livro. Um projeto que vejo como necessário. O crítico Silviano Santiago sempre insiste em afirmar que a amizade e o contato pessoal são fundamentais para se compreender uma história literária. Sempre complexa e múltipla em relação aos envolvidos. Nesse sentido, os encontros e as conversas que Nanete estabeleceu são imprescindíveis. Depoimentos sobre Drummond, seu jeito de ser, suas esquisitices, sua visão de mundo e idiosincrasias pessoais. Isso é fundamental para compreendermos o intenso mosaico biográfico de Carlos Drummond de Andrade. Sua atuação no MEC, junto a Gustavo Capanema. E depois no IFAM. Seu namoro ideológico com o PCB. Sua relação com a família e os amigos mais próximos. Tudo isso revelado de forma muito natural por aqueles que o conheceram e conviveram diretamente com ele. Vejo tais relatos como preciosidades que precisam ser incorporadas à história do nosso modernismo. E tudo isso revelado ao longo de poucos dias de uma grande viagem. Só por esses contatos já se justificaria este livro. Mas ele traz mais coisas. A memória da foca. Uma das maiores armadilhas do universo literário é a escrita autobiográfica. Já fui a vários congressos, seminários. Já assisti a inúmeras aulas e dei outras. Já li uma quantidade absurda de textos críticos a respeito de teorias e práticas autobiográficas. Como esta bela narrativa escrita por Nanete. Acredito que narrar uma vida se constitui uma ficção. Já que o narrar é literário. No qual o narrador autobiográfico pode girar e se perder em torno de si mesmo. Ora, sabemos que esse tipo de gênero textual. Bem como cartas, diários, biografias e outras formas de escritas do eu. Sempre foi visto com certa desconfiança por determinados meios acadêmicos. Especialmente os mais conservadores. Durante muito tempo, as escritas do eu foram consideradas subliteratura. Produção textual feita sem nenhum comprometimento teórico ou artístico. Algo como um primo pobre da alta literatura. Da belle lettre. Isto é, a escrita na primeira pessoa do singular. Era vista com certa reserva. Considerada não muito séria. Acadêmica. Sistematizada. Felizmente, a própria produção literária contemporânea. Tem contribuído, e muito, para reavaliarmos essa situação. São várias as ficções que problematizam o eu do sujeito. E se posicionam na sempre complexa primeira pessoa. Nesse difícil embaraço estilístico. A memória é um recurso sempre perigoso. Adiloso. Traiçoeiro. E por quê? Por que escolhemos o que queremos narrar e apresentar ao nosso receptor? Ou seja, a escolha nunca é ingênua. A seleção é sempre arbitrária. Assim dito, acho que a narrativa de Nanete Neves é de veras interessante. Flui muito bem. Carregada de lembranças. Muito bem contadas e organizada. Não nos esqueçamos de que ela é uma experiente jornalista. Em relação aos fatos lembrados. As seleções memorialísticas que foram feitas. Começando didática e diacronicamente, falando de sua infância e mocidade no bairro paulistano da Moca, a autora nos fornece um interessante quadro cultural da capital paulista nos anos 1970. Algumas particularidades, as tribos, a imprensa alternativa, os pontes mais frequentados, enfim, a cidade. Criticamente, vejo esse recurso com muito bons olhos, pois foi a partir dele que a curiosa viajante desembarcou no Rio de Janeiro em 1977, a fim de encontrar-se com o grande poeta da pedra no meio do caminho. E se encontrou com ele, contra todos os presságios e certezas contrárias, pois Drummond era realmente avesso à mídia e aos seus aparatos, mudando um pouco nos últimos anos de vida. Que o digam as belas entrevistas dadas a alguns programas da antiga TV Manchete. Mas isso já em 1986 e 1987, ano de sua viagem definitiva. Os encontros mudam as pessoas, transformam a nossa experiência. E isso já foi percebido nos contatos prévios com os amigos do poeta, nos quais a jovem repórter foi obtendo material para se armar diante do mito. E assim, como as madeleines estão para Proust, as rosquinhas estão para Nanette no apartamento de Drummond, servidas com café e suco, e tendo o grande encontro com uma liturgia que os envolve. Pelas respostas dadas para o Drummond, não percebemos muita novidade. Mas isso nos dias de hoje, quando já existe uma imensa fortuna crítico-biográfica em relação ao poeta. Mas não naqueles idos de 1977, quando o poeta ainda possuía muitas incógnitas a seu respeito. Pairavam diversas mitologias em relação à sua vida e ao seu jeito estranho de comportar-se, especialmente com seu público leitor. Que o diga a sua já muito conhecida recusa em candidatar-se a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, cargo este que lhe causava arrepios só de cogitar a mais remota possibilidade. Por isso, aquele encontro dele com a autora deste belo livro, à época uma foca na linguagem do jornalismo, foi algo tão único e inédito. Por isso deve vir à luz, como agora. E não entendo, sinceramente, como não o veio há mais tempo. Histórias assim não devem ficar guardadas na memória de uma ou duas pessoas. Devem se tornar públicas, alcançar o maior público possível, cruzar os quatro ventos. Este livro. Considero esta obra de grande valia para os nossos estudos críticos acerca da literatura brasileira. Os motivos são vários. Os principais esboceiam-os ao longo deste prefácio. Os outros deixam-os para que os leitores os descubram, pois acho necessário que o leitor também perceba a riqueza de uma história como esta. E não apenas os leitores especializados, estudiosos do nosso processo literário. Especialistas na obra de Carlos Drummond de Andrade. Mas também o leitor comum, já que a narrativa de O Poeta e a Foca é de excelente leitura, num tom híbrido entre o jornalístico e o memorialístico. Ou os dois juntos, acrescentado de uma emoção pessoal própria, de quem se lembra de algo muito importante. Creio que o livro de Nanete fala por si só. Tem poder e importância pelo conteúdo inédito que se revela. Pelas novidades que traz. Pelas revelações que conta. Uma pena ele não ter saído há mais tempo. Mas dizem que há um tempo para tudo nessa vida. Realmente, a definição literária para o termo catábase nunca foi tão atual, já que a autora foi virada pelo avesso quando, dessa viagem, deste deslocamento rumo ao encontro, que desde o início se mostrava mais como uma hipótese do que como uma certeza. Mas o encanto de um grande encontro, como este, entre o poeta e a Foca, é atemporal. Transcende a nossa superficial forma de sentir a vida e tratar da existência. Leandro Garcia Rodrigues, doutor e pós-doutor em estudos literários pela PUC-Rio. Introdução A casa da alma é a memória, já dizia Santo Agostinho. E quanto mais a idade avança, mais nos aproximamos desse núcleo elástico capaz de reter lembranças dos acontecimentos que nos marcaram profundamente. Basta um pequeno exercício de concentração e ela nos vem de forma prazerosa e com todos os detalhes. Neste livro, volto-me para 1977, um ano de grande crescimento profissional e pessoal, daqueles de virada mesmo. Eu, novinha ainda, em meu primeiro emprego na imprensa, mal saída do estágio e, de repente, com a incumbência de entrevistar Carlos Drummond de Andrade, o poeta mais popular e amado do país, que completaria 75 anos uma semana depois. Missão praticamente impossível, pois eles jamais deram uma entrevista até então. Mas eu consegui. Só eu, entre dezenas de profissionais muito mais experientes de todo o país e para um jornal pequeno de São Paulo. Por todo o seu ineditismo, a façanha acabou gerando matéria na revista Isto É, uma semana depois. A foquinha que furou o cerco e falou com o poeta. Foquinha essa que talvez ainda nem compreendesse direito a dimensão da figura com quem compartilhara uma fatia mínima, mas inesquecível do tempo. Será que Drummond teria continuado tão fugidil de todos e fechado aos jornalistas se eu não tivesse arriscado subir naquele prédio, entre Copacabana e Ipanema, e rompido para sempre o seu silêncio? Gosto de imaginar que ajudei a fazê-lo perder um pouco o medo de se mostrar, pois logo depois começou esporadicamente a atender à imprensa. Tudo o que aconteceu a partir dessa incumbência foi um desenrolar de fatos e cruzamentos com personagens fascinantes, uns mais sóbrios e lacônicos, outros simpáticos e receptivos. Estava inserida num período historicamente importante em meio aos grandes nomes da intelectualidade brasileira da época e num cenário belíssimo e até então desconhecido para mim, a cidade do Rio de Janeiro borbulhando em primavera. Essa entrevista impossível, desafiadora e deliciosa com Drummond, aconteceu há 38 anos e gerou uma amizade delicada entre nós, com troca de cartinhas ou telefonemas, mas sempre fui discreta com relação a isso tudo. Era algo muito pessoal, coisa apenas da minha lembrança e meu interesse. Até que certa noite, durante um dos eventos da Balada Literária em São Paulo, em 2011, tomando uma cerveja com o poeta e editor Edson Cruz, junto a alguns amigos, alguém falou algo sobre Drummond. Até hoje não sei porquê, talvez cerveja demais, acabei contando de forma resumida essa passagem da minha vida. Mas Edson, que havia sido meu professor num dos cursos de pós-graduação em escrita, não se esqueceu do que ouviu. Tanto que meses depois me convidou a escrever um artigo resumindo essa história para o lançamento de seu site literário Musa Hara. A matéria, publicada em 18 de janeiro de 2012, gerou tanta repercussão que ele disparou. Você sabe que tem um livro em mãos aí, né? Tomei aquilo como incentivo e uma provocação. Afinal, salvaguardando-se as devidas proporções, a minha história tinha todos os componentes da jornada do herói tão perseguida pelos escritores. O mito e o sonho, a chamada da aventura, a recusa do chamado, o assílio do sobrenatural ou o acaso, a passagem pelo primeiro limiar, o caminho de provas, o retorno, etc. Em forma de livro, ela poderia servir de inspiração para jovens jornalistas ou aspirantes, mas também poderia interessar a todos os fãs do poeta, independente de profissão, sempre querendo saber mais um pouco sobre o mito. Então me enchi de coragem, arregacei as mangas e comecei a remexer os meus guardados, checar lembranças com amigos daquela época, vasculhar arquivos de jornais, retomar a leitura de livros em que Drummond fora citado, para então me debruçar sobre este texto. Essa tarefa demandou extrema concentração. E mais, exigiu que eu falasse em primeira pessoa, coisa raramente permitida no jornalismo, que se atém aos fatos, aos números, à observação e à notícia. Cabe ao repórter ficar por trás disso tudo. Tampouco podia contar com o escudo de proteção de personagens e narradores como os que crio e aos quais vou dando voz quando escrevo ficção. Dessa vez, precisei me dispor a contar uma passagem que vivi de verdade e o que faz de mim personagem e protagonista, com todos os sentimentos nisso envolvidos. E posso confessar agora que dou o trabalho por concluído. Foi extremamente prazeroso. O resultado está aqui. A história do encontro do poeta com a Foquinha, uma das mais belas pedras no meio do meu caminho. Espero que você, leitor, embarque comigo nesta viagem de resgate de uma fatia do tempo cuja memória tenho agora o imenso prazer de compartilhar. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo pra você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros pra você. Até a próxima história! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!